Dá tempo aí, Jairão, de chamar algumas mensagens do telespectador, enche o telão. Boa tarde, Nico Adélia, do Santa Rita, da Rua Simonton. Amei a dancinha, faz de novo. Ah, não, 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 não. Só sexta-feira, só sexta-feira. Próxima! Fala, Nicão! Sou o Darley, assisto você todos os dias, você é peça rara. Gostamos de ver seu programa, você é divertido demais. Manda um abraço pra galera de Ney, Batista e Fábio. Todos os dias estamos aqui te vendo, abraço e tudo de bom pra nós. A galera do Mototaxi aí, um beijo no coração deles. Não vai fazer corrida na hora do Balão Geral não, gente. Deixa os meninos assistir o Balão Geral. Depois do Balão, vocês fazem as corridas. A turma dos Mototaxi, tudo tá comigo aí. Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Eu tô bem. Sou o Eliane, de Telflatone, assisto seu programa todos os dias, amo você. Gostaria muito de conhecer pessoalmente. Um beijo, fico com Deus. Pô, eu tive em Telflatone, eu sou cidadão no horário de Telflatone, eu fui em Telflatone direto. Lá na casa do Vitor Cui. O Vitor Cui é no bairro Bela Vista, né? É no alto lá, acho que é Bela Vista, né, Jarão? Vou direto lá, conto com o Fantone, a gente toma café naquela praça ali, né? Não, nós vamos conhecer, vamos conhecer. Fica de olho no meu Instagram aí, que eu sempre posto. Cheguei, Telflatone. Você vai lá e me encontra. Próxima! Nico, hoje é aniversário da minha irmã, Ana Beatriz. É, e tem comida pra lá e pra cá em cima da mesa aí, né? Um abraço pra você, somos de Gero Caldas. Eu queria estar nesse aniversário, hein? Mas não fui convidado. Aí, Ana Beatriz, um beijo pra você. Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é o Igor de Telflatone. Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. Linda tarde pra você, que com alegria espalha amor e carinho todos os dias. Tamo junto, Igor Mendes. Não é fácil, não, mas a gente vai firme e forte aí. Um beijo na sua querida aí. Próxima! Boa tarde, Nico, meu nome é Udsley. Moro no Tiradentes, GV. Eu e a esposa estamos ligadinhos no BG todos os dias. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pra minha esposa Angélica e meu amigo Ertinho. É o Ertinho lá do Carapa, será? Porque o Ertinho virou vovô. Só que não mandou a foto do neném até agora pra mim. Um beijo, Udsley. Um beijo em todos aí da família, querido. Oi, Nico, boa tarde. Quero aproveitar a audiência do BG e mandar um parabéns especial pra minha sobrinha Rafaela Doutor Malina. Tia te ama, toda felicidade do mundo. É a Giovana que tá assinando pra querida sobrinha Rafaela lá do Turma Lina.